Lucas Araújo leva mais duas, na sequência a Pinha Lopes A quem sabe esconder uma perna, para no domão e para lá Ae Lucas Araújo, os trabalhos do atual campeão de Presidente Prudente Faz bem a parte dele, o João Gleison é o atual campeão do Caça Talentos também Nosso time da equipe Roseta faz todo o início de ano a seleção dos novos talentos E esse é o mais novo talento dentro da equipe Roseta Toro entra girando e entra para o lado esquerdo na mão dele Essa noite a Rita vai chorar dobrado Passada perfeita, 86.75 O céu é o limite e você, tudo é imbatível O tempo ruim vai passar, só uma fase O sofrimento alimenta mais a sua coragem Capricha Marconi, Capricha Marconi Tem que soltar pra fora, o tempo passa, o povo te espera Batendo 33 anos, a maior festa do Rio, eu bato pra você Por um tomar e vestir quando o pulo vem em cima da mão Ele abre a perna, bateu no condição Falta a volta Segurou Vamos ver o sinal dos nossos juízes Dedão pra cima Só quem gostou pode gritar bem forte Ele é experiente, é representante de vocês E a gasolina nesses meninos é um incentivo, é um aplauso Bate palco pro Marcondes Olha que dada boa, o toro vai entrar usando o lado esquerdo Ele já entra chutando, já entra esfoliando o toro Voltando pro juiz, me dá nota Que eu em cima desse toro sou problema No finalzinho ele passa um pouco de sufoco O toro impulsiona o corpo dele pra frente Mas o importante é os 8 segundos Parou no toro Julgamento de Rogério Pereira Aguardando nota 87 pontos Eu falo a verdade pra você, viu? 24 anos solteira aqui em Anseara Eu tenho vontade Toca! Meu sonho é ganhar o meu Pra cima do Moinho, Nathanael Albuço de Pedro No Albuço de São Paulo São Rizal da Zia, quarto de mão Zaga sem abrir uma flor Pega no pé, solta no alto Joga no braçal Pega no braço Na mão Falando do Moinhas Pega no gol Equipe Roseta Literalmente aqui é Roseta, chefe! Escureceu tudo na arena de Aseara E olha que montada boa E o replay vai mostrar Na mão aqui de noite Parabéns Toro entrou no pular esquerdo Na mão dele E olha o tanto que esse moleque tá montando Da cintura pra cima O coagone tem um peso E ele tem que saber distribuir esse peso a todo momento E rodando pra trás desse jeito E olha que montada boa Ele tá na frente do touro Não disputa a força Tá no lugar certo E o lugar certo é a corda americana Como ele tem que estar montado na corda americana E faz essa super apresentação Nota 87.50 Aí é Roseta E aí é a nossa peça querida Olha uma grande Roseta Equipe Roseta Equipe Roseta Agora sim abriu a fronteira E descobriu o remando Quem sobe na cancha Na mão dele Ele joga o braço Aí Remando e parando Remando e parando No boy As palmas Olha ele volta Vai ser avaliado Vai ser avaliado Vai ser avaliado Tá aí os trabalhos de Vini Paulo dos Santos De Loanda Paraná Contando o touro E olha que passada boa Segura a corda americana Com a mão esquerda O touro roda pro lado direito E repare só a bota esquerda dele A perna esquerda Ele começa a chutar o touro A esporear A mostrar pro juiz Que ele na contramão Tem domínio E tá sobrando o peão Passada literalmente boa Perfeita 8 segundos Concluídos Vai ser avaliado Valeu Suelen Valeu Suelen O nosso caminho Em cima da pinta Goita 30 segundos Tá no clube 30 segundos O tempo passa pra você A porteira funcionou Vamos imaginar O pulando alto A pa roda voltou Ele vai para a pula Pula aí Cleito Moreira Toro e Victor Hashtag Caiu no pau Rapaz Apenas 17 anos de idade Foi descoberto no caça talentos Esse é o Igor Moisés Marçal Para um touro duro Touro complicado de montar E é o touro que vai levantando a frente Vai compensando a garupa Touro complicado Mas ele usa bem o breque do joelho Faz bem a sua parte A maior nome da noite Pode aplaudir ele e a senhora 89 pontos Aí é Roseta É o ôro que vai A perdaAT O prazo Obrigado.